Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beisio, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi, pra você aí de casa, com um cenário novo, estamos ainda montando aqui o novo cenário, mas logo menos aí estará tudo prontinho, estamos de mudança, logo mais temos novidades pra vocês, beleza? Negociações com Lucas Moura, para a volta de Lucas Moura ao São Paulo tem data pra acontecer, eu vou te contar todos os detalhes nesse vídeo, São Paulo define o que vai fazer com Daniel Alves na próxima temporada, meia está fora dos planos e desperta interesse de clubes brasileiros, Tricolor é condenado a pagar uma quantia milionária por conta do caso Raniel, 20 milhões de reais a São Paulo vai ter que pagar, vou te contar todos os detalhes disso e muito mais a partir de agora, se se interessou deixa o seu like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito, e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi, e nenhum vídeo aqui deste canal, sem mais delongas, roda a vinheta editor e bora pras notícias! A terceira camisa São Paulo Adidas 2021 já tem data pra lançar, segundo a São Paulo Mania Alfa Shopping, o lançamento será na sexta-feira agora, dia 10 de setembro, eles inclusive já disseram que já está disponível a pré-venda da camisa, porque vai chegar poucas unidades, então você pode aí já reservar a sua dos tamanhos P ao GG, já trouxemos pra vocês aqui antecipadamente imagens dessa terceira camisa, que é em homenagem às camisas dos anos 60, se eu não estiver enganado, muito bonita, pelo menos eu gostei, o valor é aquele precinho salgado que vocês já estão acostumados desde que Adidas chegou aqui no São Paulo, essa camisa aí, número 3, será no valor de R$ 280, então prepare o bolso se você gostou e quer comprar. Nessa segunda-feira, o elenco do São Paulo continua curtindo aí a folga que acontece aí desde o último sábado, exceto aqueles que chegaram agora, os recém-chegados como Jonathan Caleri e Gabriel Neves, e quem está se recuperando de lesão, que é o caso de Marquinhos, e até mesmo o Benítez, que optou por não pegar a folga e sim treinar visando melhorar a condição física, ele que quer ter uma sequência maior de jogos, Benítez, ele quer mostrar pro São Paulo que ele tem que ser contratado em definitivo no final do ano, o Pris está trabalhando muito forte e abriu mão da folga no último final de semana e trabalhou aí pra reforçar aí o seu físico, tá? Caso o São Paulo queira comprar o indefinitivo, terá que desembolsar a bagatela de R$ 18 milhões no final do ano pra comprá-lo do Independente da Argentina. A Arboleda voltou do Equador e treinou hoje no CT da Barra Funda, a expectativa é que ele possa estar apto, pelo menos pra ser relacionado para a partida de domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O restante do elenco se representa amanhã para treinar visando aí o confronto contra o Flu. O São Paulo foi condenado a pagar R$ 20 milhões ao empresário André Cury, isso por conta da contratação aí de Raniel em 2019. André Cury emprestou R$ 13 milhões e 700 mil a São Paulo para contratá-lo em definitivo junto ao Cruzeiro em 2019. Pra pagar R$ 13 milhões no Raniel é brincadeira, né? Vou te contar. Essa sentença que o São Paulo recebeu cabe recurso ainda por parte do Tricolor, tá? Então vamos com calma aí. Raniel, depois de contratado pelo São Paulo, não ganhou chances, não foi tão bem assim, acabou sendo trocado por Vitor Bueno junto ao Santos. Raniel foi para o Santos e o Vitor Bueno veio para o São Paulo. O São Paulo ficou com 50% dos direitos econômicos de Raniel e o Santos ficou com 50% do Vitor Bueno. Ambos assinaram com os respectivos clubes por quatro temporadas, tá? Então vamos aguardar, o São Paulo deve recorrer, mas por enquanto foi sentenciado a pagar R$ 20 milhões. Isso é por conta de juros, correção monetária, essas coisas todas aí. A reformulação no elenco do São Paulo já começou, né? Já saíram aí o Hernanes, o Everton Felipe, já saiu o Junior Tavares, Marquinhos Calasas rescindindo, entre outros jogadores aí que vão sair. Shailon é mais um que deve deixar o São Paulo no final do ano e mais, sair de graça. Isso porque ele tem contrato até janeiro do ano que vem, pode assinar para contrato com qualquer clube a partir de setembro, tá? Vasco, Esporte e Goiás já demonstraram interesse na contratação de Shailon. Inclusive o último tenta repatriá-lo, o Shailon que foi muito bem lá no Goiás se destacando, jogando como ala esquerda. Os três clubes já foram informados do valor que tem que pagar caso queiram contratar o Shailon, que é de R$ 4.200.000. Você, renovaria o contrato com o Shailon? Venderia? Emprestaria? O que você faria com o Shailon? Acha que deve ter mais oportunidades no elenco atual? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Daniel Alves é outro que deve entrar nessa lista de reformulação no elenco do São Paulo, essa lista de dispensa, digamos assim, e sair em dezembro. Segundo o blog do São Paulo Play, portal que a gente sempre traz notícias de lá para cá, o São Paulo deve pagar metade do que deve a Daniel Alves no final do ano. E o restante ser pago em 2022 e o Daniel sair do São Paulo em dezembro. São Paulo se livrar do Daniel Alves, que é se livrar de um salário muito grande. A imagem de Daniel Alves com a torcida São Paulina está meio desgastada. Recentemente, o Sevilla da Espanha demonstrou interesse em contratar o Daniel Alves, repatriá-lo. O Daniel que foi muito bem lá no Sevilla. Até que nenhuma proposta oficial foi realizada para Daniel Alves. Mas o São Paulo reza muito para conseguir se livrar desse jogador em dezembro. Vamos aguardar, né gente? Eu também torço muito e rezo muito para que o Daniel Alves saia do São Paulo. Porque já deu o que tinha que dar. O meio atacante Lucas Moura concedeu entrevista à ESPN e falou sobre os seus planos de voltar ao São Paulo Futebol Clube. Diz o seguinte, abre aspas. Depois ele disse que o sonho dele é voltar a sentir aquela presença da torcida São Paulina, gritando o nome dele, apoiando o clube. Sentir aquela energia de São Paulo em grandes competições, em grandes jogos da torcida São Paulina. Há quem diz que Lucas Moura começará a negociar a sua volta ao tricolor em junho do ano que vem. Para que em 2023, no começo de 2023, ele volte ao São Paulo, tá? Vale lembrar aí que o Lucas tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. Só que no ano que vem ele já completará, na verdade em 2023, né? Ele completará 10 anos de Europa. E aí deve voltar ao São Paulo, a expectativa é enorme, vai voltar lá com seus 31 anos de idade, com muita lenha para queimar. Idades não, né? Idade. Em breve teremos novidades no caso do Lucas Moura e Lucas Moura no São Paulo. Pode ter certeza que ele voltará, mas não agora. Só depois, lá para 2023. Imagina um ataque com o Lucas Moura, Caleri, Rigoni. Aí tem Luciano no banco, ou também como titular, brigando por posição. Benítez se comprar de definitivo. Mano, que time é esse do São Paulo? Meu Deus! Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ative a sinaca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. E nem o vídeo aqui desse canal. Forte abraço, até o próximo. E eu fui. Logo mais, cenário completinho. Aguardem.